Um dos modelos mais esperados aqui no mercado nacional finalmente foi lançado. Eu tô falando do novo Fiat Fastback, o SUV Coupé da montadora italiana. Então se você quer saber um pouquinho mais sobre o modelo, fica aqui comigo que eu tenho certeza que você vai gostar de todas as novidades que eu vou trazer pra você. Oi pessoal, eu sou a Nicole Santana e esse aqui é o canal do Garage 360. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o novo Fiat Fastback. O carro chega em três versões com uma proposta de ser um SUV Coupé acima aí do Fiat Pulse, tá? O único SUV até então da marca aqui no Brasil. E também ele chega com muita novidade, bem bacana e com design bem parecido com o conceito que foi apresentado lá em 2018. Quando a gente realmente viu ali o conceito que a marca apresentou e desde então ficou na expectativa pro lançamento desse veículo. Inclusive em 2018 quando o carro foi apresentado no Salão Automóvel aqui de São Paulo. Eu conheci o modelo pessoalmente e realmente me admirei e vi que o lançamento do produto ali realmente tá bem fiel ao conceito apresentado anos atrás. Então sem mais demora vamos começar a falar um pouquinho sobre o novo Fiat Fastback. O modelo muito aguardado tem atributos que podem dar dor de cabeça aos demais veículos aqui do segmento. A própria marca anunciou durante o lançamento que o modelo é o mais importante lançamento da Fiat dos últimos anos. Isso porque ele reúne o melhor de cada segmento, como o maior porta-malas da categoria e o amplo espaço interno. Uma das maiores alturas em relação ao solo entre os concorrentes, como a posição de dirigir elevada e a esportividade dos motores turbo. Como eu comentei com vocês lá no início do vídeo, o Fiat Fastback tá disponível em três versões. A Audacity, a Ipetus e a Limited Edition, que é uma edição feita junto com a Abarth. O Fastback traz uma ampla lista de itens de série. Completo, ele sai de fábrica reunindo conteúdos como sistemas avançados de segurança e direção, freio de mão eletrônico, pedal shifts para troca de marchas de forma manual para ter uma condução mais esportiva, cluster full digital de 7 polegadas e central multimídia de 10,1 polegadas. Além do Fiat Connect Me, a plataforma de serviços conectados da marca, nesse caso oferecido como opcional. Em relação ao design, o carro se destaca por sua musculatura. Na visão lateral, salta aos olhos a silhueta fluida, com uma coluna C inclinada e o teto mergulhando na direção traseira, justamente o que dá o nome Fastback ao novo SUV da Fiat. Já o frontal é muito sofisticado, moderno e esportivo. O para-choque tem entradas aerodinâmicas e grade no formato de colmeia tridimensional em black piano. Os faróis com assinatura marcante são full LED de série com DRL quando as setas são acionadas. Para completar, as rodas de liga leve possuem um design bem particular diamantado, que deixa o Fastback ainda mais completo e refinado. Chegando à traseira, essência do SUV Coupé, a tampa do porta-malas tem linha bem fluida, terminando na porção final imponente das lanternas em LED. O design interior é bem clean, esportivo e futurista. O cockpit tem uma atmosfera envolvente para todos os ocupantes. Além disso, a posição do console central dá grande destaque à central e deixa todos os comandos em um só lugar e em um só alcance. Ainda sobre o espaço interno, não tem como não falar do surpreendente porta-malas, que é simplesmente o maior da categoria, com impressionantes 600 litros de capacidade volumétrica. Além disso, ele tem maior comprimento, largura e abertura de acesso entre os seus concorrentes. Garantindo uma combinação única de alta performance com o máximo de segurança, o Fastback foi desenvolvido sobre a plataforma MLA, uma das mais modernas e versáteis da Stellantis, que é o grupo automotivo a qual a Fiat pertence. Totalmente modular e que entrega muita qualidade e robustez, uma das características da plataforma. Outro ponto forte do modelo é a altura do solo, de 192 milímetros, que está entre as melhores também da categoria. Em relação à motorização, o modelo conta com duas opções. Nas versões Audace e Impetus, ele é equipado com o motor Turbo 200 Flex. Esse conjunto motriz tem potência de 130 cavalos com etanol e 125 com gasolina, e o torque é de 200 Nm. O propulsor permite que o modelo vá de 0 a 100 km por hora em 9,4 segundos, sendo o mais rápido entre os competidores com motor 1.0 Turbo na categoria. Já aqueles que procuram um desempenho ainda mais arrojado, a Fiat traz o motor Turbo 270 Flex, com potência de até 185 cavalos com etanol e 180 com gasolina, e claro, o torque de 270 Nm. Nesse caso, a motorização fica limitada à versão topo de linha, que é a Limited Edition, feita junto com a Abarth. Ele vai de 0 a 100 km por hora em 8,1 segundos, e é o mais rápido entre os competidores com motor Turbo até 1.5 litros. E para deixar o Fiat Fastback ainda melhor, o modelo vem com três modos de direção, normal, manual e esporte. Para comandar esses motores de ponta, a transmissão também está à altura. Por isso, o Fiat Fastback vem equipado com câmbio CVT nas versões Turbo 200 e transmissão automática de seis marchas na versão Turbo 270. Em relação aos preços, o Fiat Fastback Audaz tem preço de R$ 129.990, já a versão intermediária, a Impetus, tem preço de R$ 139.990, E a topo de linha, a Limited Edition, feita junto com a Abarth, tem preço de R$ 149.990, Então, esse foi o nosso vídeo de hoje, alguns detalhes sobre o Fiat Fastback, novo SUV Coupé da Fiat, que chega e pode dar dor de cabeça para muito SUV que está concorrendo já com ele, tá bom? Comenta aqui embaixo o que você achou do modelo, e se você pensa em levar um Fiat Fastback para casa. Eu vou ficando por aqui, e até mais. Tchau!